A pedida, ó, é, tá vendo já, agora cê vai arrepiar aí, ó Vá pra Silvioli, ao vivaço, enfia o dedo no botão e compartilha Chego em casa já é de manhã Não enviando o meu, tá bom Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer, no seu mar azul Então acender ainda mais esse versão Eu nem quero dormir Te quero Pra mim Na minha camisa, no seu batom Alô mãe, beijo O cheiro do suor do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Eu nem quero Pra te abraçar, pra te beijar Te quero Te quero pra mim Te quero pra mim Te quero Te quero pra mim Te quero pra mim Te quero para mim